Eu já fiz aquela alteração do dispositivo, eu gostaria só de ler, eu acho que era importante deixar já, então é, daquele item que trata, 11, então diante do exposto do processo em tela, voto, eu vou ler o número do processo, desculpe, 48500-004952-2016-63 e do cumpro e vendo a decisão judicial liminar ao gravo no instrumento 36475-62-2015-401-DF, enquanto perdurarem seus votos, voto por aprovar a metodologia para fins de repasse do encargo hítrio emergencial por meio da majoração da CVU das usinas terminadas por Porto P1001 e Porto P1002, ficando a superintendente de regulação dos serviços de geração SRG autorizada a processar e validar os valores futuros mediante a apresentação de documentação comprobatória dos valores efetivamente desembolsados pela referida usina térmica. E aí o restante é determinar aí os outros itens, eu encaixei isso daqui dentro, então eu acho que ficou bem claro, eu acho que é o suficiente. Ok, então o doutor Jurosa explicitou aí o que já tínhamos discutido e combinado, o que é a proclamação do que foi o resultado do julgamento do item 11, né? Ok, agora sim o próximo item.